Aí está pessoal, a semente, cada dia mais está ficando bonita da nossa querida palmeira, tá? Essa aqui é a palmeira garrafa, e os cachinhos estão cada dia crescendo, né? Então nós estamos fazendo aquele vídeo passo a passo, né? Pra gente acompanhar o desenvolvimento dessa semente, tá? Todos lembrando, né? Que eu estou fazendo esse vídeo pra poder fazer o acompanhamento das sementes. Essa palmeira, como eu tenho dito pra vocês, já é chamada de palmeira garrafa, tá? Ela é da origem da África, tá? Da Ilha Maurício, né? Pode observar. E aqui está o cacho da semente sendo desenvolvido, tá? Tem mais um cacho de semente aqui, né? Que está um, dois, três, né? Quatro. Ali tem mais uma palmeira ali também. E está aqui as palmeiras também, né? Então está aí mais um vídeo da nossa querida palmeira garrafa. Um abraço e até o próximo vídeo pra vocês.